A CIDADE NO BRASIL 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 Não é nada posso adenhar Com meu destino sem capta Para poder dessar o seu r telhona E ser do nosso meu coração É o meu coração e com esse seu nome Deus me interromperi Eu não tenho sua família Um coração e com esse seu namor Eu não sou para mais Eu não tenho seus tempos Eu não tenho sua família Eu não tenho sua família O que é isso?